Muito bem aqui BR381, nós estamos saindo da cidade de João Molevade, sentido Belo Horizonte. Nós vamos atravessar aqui o trecho mais crítico dessa rodovia que é justamente entre João Molevade e BH. E tem alguns pontos mais cruciais ainda, esses primeiros 30 quilômetros aqui entre João Molevade e São Gonçalves e Rio Abaixo. É um dos pontos críticos, ocorrem muitos acidentes nessa rodovia. E esse trecho aqui, por exemplo, ele dá pouquíssimos pontos de ultrapassagem. E quando dá, tem curva perigosa logo a seguir. Então, o motorista que estiver trafegando aqui, principalmente o pessoal de fora aí, que não conhece essa rodovia, não compensa você tentar forçar a velocidade aqui, porque o risco é muito alto. Essa descida aqui, por exemplo, colocaram um radar ali, devido ao alto índio de acidente dessa curva aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Esse trecho aqui acontecia muito acidente Por causa dessa reta aqui e o pessoal descia aqui acelerado Mas hoje tem um radar aqui que obriga todo mundo a reduzir E isso foi bom porque a curva logo depois aqui É muito pesada Já perdi a bíblia nessa curva aqui Existe uma obra ali tentando reduzir, retirar essa curva Essa curva aqui em Nova União, ela é fatal Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Caminhoneiro quebrou o gás, jogou no campo E aí passando E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Ok. Vamos lá. 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 Mantenha a calma, dirija com cuidado. Vamos lá. 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 Esse finalzinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.